Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor vem a alegria Pois Deus é amor e não te deixará sofrer Chanta você pra mim, vá! Pouco! Pouco! Para aliviar Para aliviar Os teus sofrimentos Pouco! Preciso ouvir tua voz Pouco! 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 Canta mais uma vez, ainda mais forte, ainda mais potente Diga pra mim, se a vida que é O mundo pode até Quem tá feliz, levanta a mão, joga pra cima, sai do chão